O Grande Prêmio de Portimão em Portugal está chegando e nós vamos conversar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Fucci e vamos para um vídeo de expectativas do Grande Prêmio de Portimão, um vídeo que eu não faço há bastante tempo, vídeo de expectativas, vocês gostavam bastante na época que fazia e agora nós vamos então conversar sobre isso. Já passando para vocês os horários do Grande Prêmio, o treino livre 1 será na sexta-feira às 7 horas e 30 minutos da manhã, o treino livre 2 às 11 horas da manhã, o treino livre 3 ao sábado às 8 horas da manhã, a classificação no sábado às 11 horas da manhã e a corrida no domingo às 11 horas da manhã. Então deve estar passando alguma arte, alguma coisa aí na tela para você poder anotar os horários dos treinos, beleza? Então não perca tudo sobre o Grande Prêmio de Portugal. A Fórmula 1 anunciou hoje, em segunda-feira, dia 26 de abril, que a corrida sprint foi aprovada, estará em três grandes prêmios, Silverstone, Monza e Interlagos e você confere os detalhes disso no vídeo lá no Ressaca F1 Backup, o link está na descrição e também devo deixar aí no comentário fixado, muito provavelmente eu vou deixar no comentário fixado. Então lá você vê detalhes, vê quantos pontos os pilotos vão ganhar na corrida sprint, como vai funcionar o final de semana, dá uma olhada lá porque aquele canal é para notícias gerais e aqui nós ficamos com as principais notícias, o que naturalmente por vezes acaba sendo as principais equipes, mas as principais notícias aqui e as demais notícias lá no Ressaca F1 Backup. Voltando ao nosso assunto principal do vídeo, nós temos então o Grande Prêmio de Portugal, que gera muita expectativa por ser um traçado à moda antiga, é um traçado que tem subidas e descidas, o que é legal, essa diferença de relevo, essa diferença de altura, de altitude, etc. E também nós temos um Grande Prêmio com brita, com áreas de escape que punem os pilotos e não simplesmente deixem eles passarem reto e voltarem para a pista normalmente. O público da Fórmula 1 tem gostado bastante de ver isso nos últimos tempos, principalmente em 2020 e 2021, que nesse período de pandemia a Fórmula 1 tem conseguido colocar no calendário alguns circuitos que estavam esquecidos aí no mundo da Fórmula 1. Portimão é um tanto quanto técnico e é um Grande Prêmio interessante, que tem sim as suas possibilidades de ultrapassagem, apesar de não ser um circuito de, nossa, grandes pontos de ultrapassagem. A corrida no ano passado foi legal, mas ainda assim nós temos que dizer que o que mais chama atenção tanto para nós fãs como pilotos é justamente o fato de ser diferente do padrão Fórmula 1 moderna. Não é uma pista quase que de kart, como nós estamos acostumados a ver na Fórmula 1 moderna, tem sim os seus desafios, as suas curvas de alta velocidade, as suas curvas mais lentas, com elevações no terreno, como falei, e punindo os pilotos pelos seus erros, que inclusive o Kimi Raikkonen falou que ele prefere esse tipo de pista do que as pistas modernas, que ao invés de você ter brito ou grama você tem simplesmente ali uma tinta que desacelera o carro. O que esperar de Portimão como corrida, como resultado? Nós sabemos que a Williams está muito mais próxima dos pontos do que nos últimos anos, é uma equipe que não precisa mais depender de que metade do pelotão abandone para poder conseguir chegar nos pontos, nós vimos que o Russell estava muito bem colocado para conseguir esses pontos numa circunstância, entre aspas, normal de corrida lá em Imola. E nós podemos esperar uma Williams vindo também forte para buscar pontos, é claro que ela ainda depende de algumas circunstâncias atípicas, um ou outro abandonar, enfim, mas ela está mais próxima. No meio do pilotão, eu diria para você ficar atento a Alfa, Tauri, McLaren e Ferrari. Por quê? A Ferrari tem me surpreendido positivamente, é um carro que está crescendo de desenvolvimento, é um carro que conseguiu dar um salto considerável em um regulamento bem restrito, e isso chama a atenção. O Matiabinoto elogiou o carro desse ano, falando que é um carro que sim, atingiu as expectativas deles, atingiu aquilo que se esperava nos dados do computador, e agora a Ferrari deve brigar sim mais frequentemente, com o Sainz pegando a mão do carro aí, pelas posições mais acima. Claro, esse mais acima que eu estou falando deve ficar em sexto, às vezes, quem sabe, em quinto lugar, eu ainda não vejo a Ferrari como acima, por exemplo, da McLaren, ou quem sabe, não está tão acima assim, talvez da Aston Martin, enfim. A gente tem que parar para analisar um pouquinho melhor nos próximos grandes prêmios. A Alfa Tauri, ela chama a atenção porque no início do ano, o Franz Tosch falou que o carro estaria ali para brigar pela liderança do pelotão intermediário, e eu até falei, eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, eu citei na época, eu falei, nossa, ele está achando que esse carro vai dar um salto tão grande assim de performance, num regulamento tão restrito, e pelo visto deu. A Alfa Tauri, ela está tendo mais infortúnios do que propriamente ritmo ruim. O ritmo deles é excelente de quali, e um ritmo excelente de corrida. O que eles precisam é canalizar isso junto com as estratégias da equipe, e claro, contar com que os pilotos às vezes não cometam um erro aqui, outro ali. Mas se tudo ficar redondinho no final de semana para eles, eles podem sim brigar mais à frente, quem sabe beliscando um pouco a McLaren, que a McLaren é a líder do pelotão intermediário, tanto em performance quanto em pontos. A McLaren está andando muito bem nesse pelotão intermediário, eu acredito que ela tem tudo para manter essa terceira posição tranquilamente ao longo do campeonato. A McLaren, ao contrário do ano passado, ela sobra na terceira posição, enquanto no ano passado ela foi a quarta mais rápida, mas ficou em terceiro porque a Racing Point foi punida. Já falando da galera ali da frente, eu falaria para você ter atenção especial, claro, a Verstappen e Hamilton, que são os dois pilotos que vão disputar o título esse ano, mas com o seguinte detalhe, se você observar o tanto que a Mercedes evoluiu em ritmo de corrida no Bahrein e em Imola, você vai ver que a Mercedes já não está tão para trás assim, na verdade eu diria que tem chance até mesmo da Mercedes se sobressair a Red Bull em ritmo de corrida. O desgaste de pneus da Mercedes está melhor e isso influencia demais nas estratégias e até mesmo em uma ultrapassagem, uma disputa direta entre os dois, como aconteceu já nos dois grandes prêmios. Nós tivemos disputas diretas com os dois pilotos na pista brigando por posição. Isso faz total diferença na hora do vamos ver. No qual a Red Bull ainda parece estar um pouquinho à frente, mas nada absurdo, até porque tem um fator Hamilton que sempre faz diferença de uma forma ou de outra. Mas na corrida tenha atenção à Mercedes, porque a Mercedes aparenta estar muito forte. Eu diria que a Mercedes tem sim boas chances de ganhar essa corrida e o Verstappen não entra como franco favorito como entrou em corridas passadas. Dessa vez a Mercedes vem muito forte, o Christian Horner já sentiu o golpe, ele já falou que a Mercedes está colocando sem loja de pressão, a Red Bull é a favorita, porque na verdade a Mercedes recuperou muito do que tinha perdido na pré-temporada. Com apenas alguns ajustes na traseira, fizemos um vídeo aqui explicando isso, dá uma olhada, e a batalha pelo campeonato vai ficar cada vez mais acirrada, porque obviamente a Red Bull não está de braços cruzados. Eles não estão ali esperando a Mercedes ultrapassá-los, eles estão desenvolvendo seu carro, mas a Mercedes já mostrou nos últimos anos que ela tem uma capacidade de desenvolvimento de carro fantástica. Foi assim que eles viraram o jogo para cima da Ferrari em 2017 e 2018, e é assim que espera-se que eles venham para 2021 com essa batalha com a Red Bull. Lembrando que qualquer carro que quebrar ou que bater pode gerar um prejuízo gigantesco para as equipes, principalmente para essas duas que estão disputando o campeonato. Nessas duas que estão disputando o campeonato, pode ter problemas, como foi o caso do Bottas, em que vão ter gastado um milhão de euros para consertar o carro do Bottas, e isso então você subtrai do teto orçamentário, é menos dinheiro para você desenvolver o carro do que já estava sendo planejado. Esses são os pontos que eu diria para você ficar atento. Alfa Tauri, Ferrari, McLaren, e também ali na frente, Red Bull e Mercedes com o Hamilton e Verstappen, mais especificamente o Hamilton, porque o ritmo da Mercedes está muito forte. Quem pode ser a surpresa, aquele que ninguém espera, o azarão? Eu diria que a Alpine, porque a Alpine ela trouxe atualizações para a Imola e ela mesma chegou à conclusão que essas atualizações vão melhorar a performance do carro ao longo dos próximos grandes prêmios, porque eles ainda estão explorando todo o potencial dessas atualizações. A Alpine ela pode sim, quem sabe até mesmo ficar à frente da Aston Martin, que é uma equipe que não está conseguindo se acertar num primeiro momento. Eles podem melhorar? Podem, mas no momento eles não estão conseguindo. Então quais são as suas expectativas para esse grande prêmio de Portugal? Não esquece também que os nossos apoiadores estão aí disputando a miniatura, já saiu a primeira, inclusive eu já já estou aqui para abrir a mensagem do vencedor da primeira miniatura que ele respondeu e aí nós vamos dar prosseguimento dando mais miniaturas para vocês. É só você se tornar um apoiador e colocar o seu palpite quando eu abrir a aba lá. Um grande abraço, valeu e falou!